Vamos ter segundo turno, é hora da gente voltar às urnas para escolher, no caso de Mato Grosso do Sul, além do presidente da República, que todos no Brasil devem voltar às urnas para escolher o presidente da República, aqui em Mato Grosso do Sul ainda a gente terá que escolher também novamente, votar novamente no candidato ao governo do Estado, porque Mato Grosso do Sul está entre os 12 estados do Brasil que terá o segundo turno. Então, no outro domingo, os eleitores voltam às urnas para escolher presidente da República e, no caso de Mato Grosso do Sul, o governador. E olha só, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, TREMS, deu início nesta semana a preparação das urnas eletrônicas para o segundo turno das eleições 2022. Em Três Lagoas, a carga das urnas começou a ser feita pela nona zona eleitoral, como explica a chefe do cartório, Vanessa Barroso. Isso, esse procedimento para o segundo turno nós chamamos de transição e lacração, porque os dados de eleitores, desculpa, eles já estão na urna e nós vamos utilizar os mesmos, né? Daí a gente faz um procedimento só para modificar os dados de candidato, né? Que agora vão ser só governador e presidente da República. As urnas são as mesmas? Sim, são as mesmas urnas que foram lacradas para o primeiro turno, que a gente reutiliza agora, só faz esse procedimento de transição. Na nona zona eleitoral de Três Lagoas, as 161 urnas que serão utilizadas no segundo turno deste ano já estão prontas e foram lacradas. Apenas uma apresentou problema e já foi feito o processo de nova carga. As urnas serão entregues aos mesários na próxima semana. Na próxima quinta e sexta, né, dias 27 e 28, nós estaremos aqui das 8 às 19 entregando essas urnas aos presidentes de mesa. No primeiro turno, alguns eleitores reclamaram que não conseguiram votar na mesma sessão em relação às eleições passadas e colocaram em dúvida o processo de votação. Esse dado, ele é importado do Cadastro Nacional de Eleitores. Então, quando a pessoa teve aqui no cartório, ela fez a biometria, ela fez uma revisão, ela fez o primeiro título, essa sessão já ficou definida. Então, houve algumas questões pontuais de remanejamento, essas pessoas a gente entrou em contato. Mas, via de regra, conversando com as pessoas que a gente observou, é que as pessoas, não obstante terem feito a biometria e pegou aquele título branco, elas levaram o título verde, o antigo, né, e aí a sessão realmente não era a mesma. Então, isso aconteceu bastante com várias pessoas que a gente conversou aqui no cartório no dia da eleição. A mudança de sessões, segundo Vanessa Barroso, ocorreu devido à questão da biometria. O TSE, as pessoas, mesmo que não fizeram a biometria, eles estão podendo votar por conta desse período que a gente ficou sem coletar, né, a biometria. Então, foi franqueado aí as pessoas, mesmo que não compareceram na revisão de eleitorado, né, em 2019 que a gente fez, elas podem votar. Tanto que a gente chamou essa eleição de híbrida, né, que a pessoa que tem a biometria, ela vai votar, e a que não fez também, e que teve o título cancelado exclusivamente por esse motivo de não comparecimento, revisão, ela também vai votar. Só que esses dados são do cadastro eleitoral. Então, quem fez a biometria, essa sessão, ela já foi definida pelo sistema no dia, ela escolheu o local de votação, e a sessão foi definida pelo sistema naquele momento que ela fez a biometria. E quem não fez? E quem não fez o dado antigo. Esse caso que eu falei das pessoas que a gente conversou e que chegou a essa conclusão, são pessoas que fizeram a biometria, que são a maioria aqui no nosso município, né. A chefe da nona zona eleitoral de Três Lagoas ressalta que as urnas eletrônicas são confiáveis. Nós fizemos vários testes aqui, a urna não vai para a mão do presidente de mesa de qualquer jeito, né. Isso que a gente pode falar aqui do nosso trabalho. Então, assim, são feitos vários testes, antes, durante e depois. Tem a votação paralela, tem a contagem aqui manual que a gente faz, quando a gente dá essa carga, essas auditorias que a gente fez no primeiro turno, inclusive essa, que a gente vota, faz uma simulação de votação, conta se está votando certinho, se a urna está contando certo, se as fotos estão aparecendo certo. Todos esses testes são feitos. Então, assim, são vários testes, várias auditorias, a urna é confiável. E quem não votou no primeiro turno, pode votar normalmente no segundo. Independente de não ter justificado, hein. Independente disso, ele pode votar no segundo turno. Para cada eleição, ele faz uma justificativa? Isso, exato. Cada eleição, primeiro turno e segundo turno, justificativas distintas.